Música 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 E aí Música Não. 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 É muito grande. É muito grande. É muito grande. É muito grande. Agora vamos ver. Não. Ok, amigos. Vamos lá. Ok, que nem. Iania. É muito grande. Agora usamos. É muito grande. Sim, é muito grande. O que você ainda vai fazer? Não. Não queira. Ainda não. Não tem que nadir. Não tem que nadir. Não tem que nadir. Não tem que nadir. Eu estou com isso, irmão. Você está comendo, vamos lá. Se descanso. Olá, é uma. Eu estive aqui. Eu estou aqui. Você está aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O bicho vem? Olá! Meu irmão é que quer ir lá. O que? Não. Algo? Algo. Há muitos novos que? Se lhe a comprar um ceguete. Não estou a comer, mas o que quer ir a comer? Não, 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 não. Não está, não. Esse aqui, nesse lugar Bandsang, não tenho a suicida. É que não está ficando aqui. Não tem? Chega! O que é isso? Não, não. O que é isso? Ele acabou de abrir. Ele está aberto. Ele foi aberto? Ele foi aberto. Ele foi aberto. Ele foi aberto. Ele pode abrir. O que é isso? Ele acabou de abrir. E aí E aí 2-5 grátis, 2 grátis, 2 grátis. 3, 3, 4, 4, 4. A metade de ar. Oi Gondos! Oi, o que está? É isso, meu irmão. É isso aí? Obrigado, meu irmão. Como é? E aí E aí E aí E aí Oi, mano, você não quer ir? A sua frente é para você. Para sua frente? Ok, filho, por favor, não dá. Por favor, por favor. Por favor, mamá. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Para isso eu vou fazer. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que fazer? Olha, olha... Olha aqui. Ah! Olha aqui, olha como números. Salmo. Eu sei lá, por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Qual é o que você está fazendo? Te quero ver a números dele? É o meu amigo. Death do you like. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.